Ora, muito boa tarde aos Srs. Deputados presentes na sala do Senado e a todos aqueles que nos acompanham via Skype. Vamos dar início à segunda parte da reunião da Comissão de Ambiente. O tema do início da reunião desta tarde é sobre a poluição do Rio Nabão, a requerimento do Grupo Parlamentar do PSD. Vamos ouvir o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Orem e o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Tomar. Dava então a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD para apresentar o requerimento desta audição. Tem a palavra o Sr. Deputado do PSD, João Moura. Muito obrigado Sr. Presidente, colegas deputados, Srs. Presidentes de Câmara de Orem, Luís Alquerque e Sra. Presidente da Câmara de Tomar, Ana Bela Freitas. O PSD decidiu apresentar um requerimento para se efetivar esta audição aos Srs. Presidentes da Câmara de Tomar e de Orem porque várias vozes nesta Assembleia da República em diferentes momentos e eu recordo um deles, por intermédio de um deputado do PSD, numa das audições nesta casa do Sr. Ministro do Ambiente foi questionado sobre os focos de poluição no Rio Nabão, que são focos de poluição que acontecem de forma persistente e regular, geralmente associados aos períodos em que há maior índice de poluviosidade. E para além dessas questões que foram colocadas ao Sr. Ministro do Ambiente que na altura o Sr. Ministro respondeu que desconhecia qualquer foco de contaminação no Nabão, mas sabendo de nós, e que estão aqui os diferentes deputados eleitos pelo Círculo Eleitoral de Santarém, sabendo de nós que tem havido várias denúncias, que a população da cidade de Tomar tem tido vários problemas de maus cheiros e de aspecto muito negativo em que determinados períodos o Rio aparenta. E, portanto, nós sentimos, mais do que fazer artigos de jornal, mais do que fazer publicidade, de outra forma que, se esta casa pode contribuir de alguma forma para ajudar a resolver a situação, é ouvir os intervenientes. Vamos ter a APA, mas vamos ter aqui também o Sr. Presidente de Câmara de Orenha e a Sra. Presidente de Câmara de Tomar, que pelas responsabilidades que têm, nos podem acrescentar alguma coisa sobre estes focos de poluição que são conhecidos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado João Moura. Nós temos, efetivamente, a seguir nos online o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Orenha, Luís Miguel Albuquerque, e a Sr. Presidente da Câmara Municipal de Tomar Anabela Freitas, que eu cumprimento, e a quem passo a palavra, pedindo-lhes que não cedam cada um, nesta intervenção inicial, os 8 a 10 minutos. E depois seguirá-se uma ronda de intervenções por todos os grupos parlamentares. Portanto, dava a palavra ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Orenha, Luís Miguel Albuquerque. Muito boa tarde. Muito boa tarde a todos. Cumprimento naturalmente todos os meus deputados, também a minha colega de Tomar, e todos aqueles que estão a participar nesta nossa reunião. Eu queria começar por agradecer a oportunidade que nos dão para aqui discutirmos um assunto que é importante. Diz-me muito à Câmara de Tomar, à Câmara Municipal de Orenha também, como é óbvio, e disponidas para qualquer esclarecimento que depois nos queiram fazer chegar, nós obviamente estaremos disponíveis para o que aconteceu. Eu tenho aqui comigo, antes de mais, para dizer que tenho aqui comigo também, e depois também, obviamente, se serem oportuno também, colocar alguma questão ao Diretor-Geral da Teja Niente, que é uma entidade intermunicipal, foi criada, que é hoje a responsável pelo saneamento do Rio de Solos Urbanos e também pela Água, do nosso Conselho e também do Conselho de Tomar, de mais quatro Conselhos, da Água da Pequinha, Sardual, Mação e Farida do Sexto. E, portanto, hoje, fazer a paz e também tudo o que diz respeito ao saneamento, está concessionado a esta entidade intermunicipal que foi criada em 2015, e são funções em 2020, por isso tenho aqui comigo também o Sr. Diretor-Geral, quem também poderá, se assim entender, serem colocado em algumas questões mais técnicas, que possam, eventualmente, que eu ou a minha colega de Tomar possamos ter mais dificuldades em responder. Muito da comissão que hoje é associada ao governo de Tomar, e a parte mais fácil é dizer que a responsabilidade é das etapas que existem, que o município de Orenha tem. Sim, sim, sim. Diz, diz. E que explorava, e que explorava até ao ano de 2020, nomeadamente a etapa de Seça e a etapa do Alto do Cabão, que se situa já no território do Tomar, mas que a responsabilidade da sua gestão era inteiramente do município de Orenha. E o que eu lhes posso dizer, e que eu falo muito sintética e muito rápida, é porque se há etapares que são monitorizadas frequentemente pelas entidades fiscalizadoras, nomeadamente a APA, estas duas são duas, são estas duas etapares. Com frequência, quase todos os meses há essa monitorização, ela é feita com frequência e de acordo com os dados que temos disponíveis, todos os parâmetros estão de acordo com o que a lei determina. O que significa que estas duas etapares, em condições normais, funcionam normalmente e funcionam bem. Posso dizer também que a etapares de Seça, a etapares de Seça, tem um dimensionamento para tratamento de 1.975 metros cúmicos por dia e a média de tratamento que lhe faz durante um ano, e eu tenho aqui dados de 2020, é de 2.171, ou seja, cerca de 200 metros cúmicos por dia a mais em relação ao dimensionamento que a etapares tem, sendo que a outra etapares, a etapares do Navão, tem uma média diária de 2.195 metros cúmicos, portanto uma média diária de 2.195 metros cúmicos e tem um dimensionamento de 2.829, o que significa que está muito aquém da capacidade que ela tem para tratar os afluentes. Portanto, são dois dados que eu queria deixar que me parecem importantes. Acontece que efetivamente quando os dias de maior convicidade e porque existem deficiências nos seus emissários, os separativos não estão feitos e é por isso que nós dizemos que terá que haver um forte investimento não só nos separativos, mas também nas etapares, no que diz respeito aos equipamentos que fazem parte das etapares, porque eles aí nós reconhecemos que já estão afluentes, porque são etapares que já têm mais de 20 anos ao país, portanto precisam efetivamente de investimento, mas em termos de dimensionamento, volto a dizer, estão perfeitamente dentro daquilo que elas recebem em termos de investimento. Para terminar esta minha primeira intervenção de atuação, a montante do Navão existe, estão estas duas etapares. Entre estas etapares e o Navão, a cidade do Mar, corre cerca de 3, 4, 5 quilómetros de rio. Neste intervalo existe uma praia fluvial, que é a Praia Fluvial do Roal, que é a responsabilidade do município de Aranha, que ano após ano tem atido sempre a bandeira azul, que significa que a qualidade da água é boa. Tendo inclusivamente o ano passado e pela primeira vez tido, sinto contemplado a bandeira de ouro, que significa que a qualidade da água é excelente. E portanto se houvesse algum problema, esta praia fluvial não poderia ter as bandeiras que têm, não poderia ter a qualidade da água que têm. E existe também uma captação de água, captação de água também da Acha, já no Conselho do Mar, depois a minha colega do Mar poderá também falar sobre isso, onde é feita grande parte da exploração e captação de água que abastece o Conselho do Mar e que é explorada por uma virada em alta, a ADVT, que se houvesse algum problema em termos também de qualidade de água, com certeza também já teria levantado o problema. E portanto, não injeitando aqui algumas responsabilidades, no sentido de dizer que as EPAs, por vezes, quando há o excesso de privilidade, podem não ter capacidade para tratar devidamente os afluentes que eles chegam, mas a grande responsabilidade há de estar com certeza em outros focos na poluição que deverão ser identificados e que estarão ajudando desta captação da vendagem a que eu obter a referência. E por isso, para já, Sr. Presidente, Srs. Deputados, era isto que tinha para vos dizer e para vos comunicar, o que é muito útil, também quem está aqui comigo, à vossa disposição para qualquer esclarecimento adicional em relação a esta minha intervenção. Muito obrigado. Nós é que agradecemos, Sr. Presidente da Câmara Municipal de Orem, Luís Albuquerque, até pela forma sintética como foi capaz de expor a sua argumentação. Nós vamos tentar ouvir agora, Sr. Presidente da Câmara Municipal de Orem, Anabela Freitas. Sabemos que tem estado com algumas dificuldades em conseguir fazer a ligação, portanto, esperemos que tenhamos conseguido restabelecer a ligação. Não sei se a Sra. Presidente da Câmara Municipal de Orem está a nos ouvir. Estou sim? Sim. Boa tarde. Olá, muito boa tarde. Olá, boa tarde, Sras. e Srs. Deputados. Eu peço desculpa, efetivamente tivemos aqui um problema de ligação, mas penso que já está tudo resolvido. Eu não tive a oportunidade de ouvir a intervenção... Sr. Presidente, nós estamos a ouvi-lo muito bem. Não estamos a ver. Eu não tive a oportunidade de ouvir a intervenção do Sr. Deputado João Moura, era o que eu estava a dizer, mas penso que aquilo que me solicitam neste momento é que faça um enquadramento daquilo que tem sido a poluição na bacia hidrográfica do Rio Navão. Correto. Mas só lhe queria pedir para tentar ligar a sua Câmara, porque nós não a conseguimos, estamos a ouvi-la perfeitamente, mas não estamos a conseguir ver. Já conseguem ver? Muito obrigado, perfeito, muito boa tarde. É que eu tive que trocar para o telemóvel e, portanto, estou efetivamente a falar pelo telemóvel porque pelo computador não consegui. Então, Sr. Deputado, Sras. e Srs. se me permitem, eu faria então um breve enquadramento daquilo que é a poluição na bacia hidrográfica do Rio Navão, colocando-me obviamente depois à disposição das Sras. e dos Srs. Deputados para o esclarecimento de qualquer questão que assim o entendam. Nós costumamos dizer, portanto, a poluição no Rio Navão não é de agora, ela já tem várias décadas, sendo que, efetivamente, e aquilo que os cidadãos, os tomarenses assistem na parte urbana, tem vindo a aumentar ao longo dos anos. Estão identificados quatro possíveis focos de poluição. Em primeiro lugar, existem, efetivamente, um conjunto de empresas barra entidades que operam ao longo dos afluentes do Rio Navão ou até junto do próprio Rio Navão e que, portanto, constituem focos de poluição. Não, relembro que as autarquias não têm competência para fiscalizar estas entidades e, portanto, aqui compete a outras entidades, nomeadamente a Agência Portuguesa do Ambiente e, portanto, um conjunto de entidades que operam não respeitando aquilo que são as diretrizes e a legislação ambiental, são um dos focos de poluição do Rio Navão. O outro foco de poluição tem a ver com a própria morfologia do terreno, que é constituída por algares e, portanto, muito calcar esta zona e que leva a que haja escorrências que vão até ao Rio Navão. Mas essas escorrências, diria eu, são escorrências naturais porque, efetivamente, aquilo que se tem centrado muito em matéria de poluição tem a ver com as hectares e, aqui, permitam-me separar as duas coisas. Efetivamente, estão construídas a montante de tomar e, quando falo de tomar, falo da parte urbana que é, efetivamente, onde nós, autarquias, temos competência. Estão construídas hectares, as hectares têm uma capacidade de tratamento de águas residuais, capacidade essa que, aos dias de hoje, está a 70%, portanto, ainda admitem mais tratamento de águas. O problema está, precisamente, naquilo que são os caudais indivíduos, ou seja, as águas poluviais. Porquê? Porque a montante das hectares não existem um conjunto de emissários que deveriam estar construídos, bem como não existem os chamados sistemas separativos. Ou seja, quando chove e, efetivamente, os focos de poluição que se registam são, precisamente, ocorrem em dias de chuva, portanto, quando aumenta aquilo que é o caudal que entra na etare, deriva, precisamente, da não existência de sistemas separativos e naquilo que é a rede de saneamento pública, entra não só aquilo que são as águas residuais para tratamento, bem como aquilo que são as águas poluviais. Se juntarmos a isto, a primeira questão que eu aqui referi, que tem a ver com o conjunto, pensamos nós, não temos competência e, portanto, era importante, volto aqui a referir, que as entidades competentes fizessem a fiscalização devida. E, juntando a isto, dizia eu, um conjunto de operadores que aproveitam, precisamente, estes dias para fazerem despejos diretos naquilo que é a rede pública de tratamento de águas residuais, portanto, temos aqui, diria, um caldo para que se aumente os focos de poluição no Rio Navão. É certo que, e é sabido, e as senhoras e os senhores deputados, alguns dos grupos parlamentares questionaram a Câmara de Tomar, penso que talvez também a Câmara de Gorey, e aquilo que respondia aos requerimentos das senhoras e dos senhores deputados foi precisamente isso. Nós podemos, e temos enlincado o que é necessário fazer nas três hectares, bem como o que é necessário fazer também a montante das três hectares. Isto é aquilo que é responsabilidade da razão que é que eu sou de aqui. Porque não adianta os investimentos, e pior são cerca de 22 milhões de euros, separados com cerca de 1,8 milhões de euros para as hectares e cerca de 19 milhões de euros para os sistemas, os emissários e os sistemas separativos, os dois investimentos têm que ser feitos em conjunto, porque não adianta investir nas hectares se a montante se mantém um problema. Agora gostaria, senhoras e senhores deputados, que ficasse claro que o facto de estarmos disponíveis, e felizmente a semana passada tivemos uma boa notícia no sentido em que estes investimentos serão, estão já previstos no próximo quadro comunitário de apoio. nada disto vem resolver na totalidade aquilo que são os problemas de poluição na bacia hidrográfica do Rio Nabão, se não houver uma fiscalização das entidades que contribuem também para a sua poluição. Portanto, daquilo que é a parte pública, diria eu, estes investimentos não serão feitos pelas autarquias, mas sim pela empresa intermunicipal que foi constituída por 6 autarquias, das quais estão as autarquias de Tomar e de Orem, e portanto a empresa Tejo Ambiente é que promoveu os estudos necessários para que pudéssemos ter neste momento quer projetos de execução que estão em fase de revisão, quer anteprojetos para estas duas grandes empreitadas, e portanto será essa a entidade que irá promover as intervenções necessárias, mas as entidades competentes em matéria de fiscalização têm também que atuar. E para uma primeira ronda, Sras. e Srs. Deputados, terminarei aqui o Sr. Presidente da Comissão. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Presidente Anabella Freitas, pela sua exposição. Vamos agora iniciar uma ronda de intervenções pelos grupos parlamentares, de 3 minutos cada grupo parlamentar, após o que voltaremos a dar a palavra aos seus Presidentes da Câmara, Doura e Tomar, para uma resposta final que não deverá ceder no conjunto dos 10 minutos. Tem a palavra o grupo parlamentar do Partido Socialista, o deputado Oco Costa. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a Sra. Presidente da Câmara Municipal de Tomar, Anabella Freitas. Cumprimentando também por regresso a esta casa, mesmo via digital, de uma casa que conhece bem. Cumprimentar também o Presidente da Câmara Municipal de Aureia, Luís Albuquerque, Srs. e Srs. Deputados. Dizer que o Rui Nabão é para nós, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, um ativo ambiental estratégico. A poluição, conforme já que é feita, tem décadas e é um problema que se faz sentir com grande enfoque, nomeadamente, em Tomar. Como deputado eleito pelo Círculo Eleitoral de Santarém, mas também como cidadão do Conselho de Tomar, só posso dizer que é indecente e inaceitável os focos de poluição que todos nós conhecemos naquele rio. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista, desta forma, sobre esta matéria, requeriu a audição da APA, concordando também com a audição dos Srs. Presidentes de Câmara, e apresentou um projeto de resolução que visa promover o apuramento das fontes de poluição do Rui Nabão, através da articulação entre as entidades, a necessária fiscalização, como foi aqui já referido pelos Srs. Presidentes, e promova as medidas que visa encontrar o financiamento para a despoluição da BCI Geográfica. Em relação a essa matéria, saudamos o anúncio do Governo de 20 milhões de euros para verba de expolição, que só podemos classificar como positivo para o próximo quadro comunitário de apoio, e o Grupo Parlamentar do Partido Socialista será intransigente para garantir que esse compromisso, que o Sr. Ministro do Ambiente assumiu em Tomar, seja cumprido. Uma pergunta para os Srs. Presidentes, que projetos é que existem já para a expolição? Depois perguntar aos Srs. Presidentes, quer Tomar, quer Daurém, como classificam o comportamento da APA e demais instituições de fiscalização. Tem sido positivo? Não tem sido positivo? Que falhas é que têm tido? Porque a nossa perceção no terreno é que muitas vezes não tem-se feito a fiscalização necessária. Depois, dizer que defendemos no Grupo Parlamentar do Partido Socialista estas intervenções que já foram anunciadas, nomeadamente nos emissários de Ceiça e do Alto Nabão, e que projetos é que existem nessa matéria e qual é que é o grau de andamento destes projetos. De que data? Também é importante saber se são estas etares. Se estas etares estão em condições, ou qual é que é a razão para poderem necessitar destas intervenções de mais de 20 milhões de euros, qual é que é a razão, qual é que é o seu atual ponto de situação e, certamente, se o facto de, neste momento, termos uma empresa intermunicipal, nomeadamente a Teja Ambiente, permite, os municípios estando em trabalhar em conjunto, permite também mais fontes de financiamento. Depois, dizer o seguinte, a Câmara Municipal de Tomar tem apresentado um conjunto de queixas sobre, queixas-crime sobre esta poluição, que resultados é que têm sido divulgados destas queixas e, para fim, dizer que, segundo os dados que são públicos, a APA identificou 11 eventuais focos de poluição, que focos são esses, nomeadamente se existem indústrias a montante das etares que aqui já foram referidas, nomeadamente da etare de ceixa, que possam justificar esta matéria e que outras medidas é que a Câmara Municipal de Tomar e a Câmara Municipal de Orain têm apresentado para resolver este problema. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Costa. Perseguimos nesta roda de intervenções. Tem a palavra do Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado João Moura. Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero, de forma muito grata, agradecer ao Sr. Presidente de Câmara de Orain e à Sra. Presidente de Câmara de Tomar as informações que nos trouxeram aqui e que, de alguma forma, ajudam a esclarecer algum do ruído e alguma da poluição, e não falo da poluição da água, a falo da poluição de outra natureza, que tem existido em torno, de facto, desta situação no Rio Naval. Para quem conhece a cidade de Tomar sabe da importância deste rio que está no espaço intersticial da zona da malha urbana da cidade e, portanto, qualquer foco de poluição, seja ele pequeno ou grande, é, de facto, significativo para a vivência da comunidade e dos tomarenses. O Sr. Presidente de Câmara de Orain disse-nos aqui, nós temos uma audição marcada com a APA, que uma das ETAres que tem sido de forma recorrente por vários intervenientes públicos e individuais e empresariais e a todos os níveis, tem sido apontada a ETAres de Ceixa como o foco principal ou foco exclusivo. Bem, quero das palavras do Sr. Presidente de Câmara de Orain se ficou a saber que é das ETAres mais monitorizadas que, por parte da APA e também que, no todo o seu troço, evidentemente que encarou algum problema que possa existir em momentos pontuais dessa ETAres e eu recordo aqui que quando falamos a ETAres falamos precisamente não em forma depreciativa, mas num local que serve para tratar e, portanto, é essa a missão com que ela foi concebida, foi construída, foi criada e, portanto, é de louvar que este investimento tenha sido feito. Outra das situações que devem ser condenáveis é, em algum momento que possa existir deste processo, colocar aqui autarcas contra autarcas, independentemente da cor política que possam ter e acatar responsabilidades de vizinhança quando se quer precisamente que haja aqui um entrusamento muito positivo. E de registar ainda que a Sra. Presidente de Câmara de Tomar nos trouxe aqui, de facto, a ideia da possibilidade da existência de quatro focos possíveis. Focos, quatro focos que há a noção dos responsáveis autárquicos de que podem ser os responsáveis por aquilo que acontece com alguma periodicidade na cidade de Tomar. Uma das questões que eu gostava de colocar à Sra. Presidente de Câmara de Tomar tem a ver com o diagnóstico que ela faz, e bem, da necessidade dos emissários e dos sistemas separativos, porque o que está aqui, de facto, em causa é quando as águas poluviais são em demasia e se juntam e fazem saturar o sistema e fazem transbordar o sistema, se de facto, na cidade de Tomar, se os coletores unitários não padecem também deste problema, da própria cidade que possa, em termos intersticiais, contaminar serem focos de poluição do próprio rio. E, por último, para terminar mesmo, Sra. Presidente de Câmara de Tomar disse-nos aqui que a responsabilidade do controle e da fiscalização das empresas não é dos municípios, mas se ela nos pode adiantar, quais são essas empresas que têm noção que possam estar a contaminar as linhas d'água. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Damos a palavra agora ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Tem a palavra a Sra. Deputada Fabiola Cardoso. Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar todas as pessoas que contribuem com o seu trabalho para esta audição sobre a poluição no Rio-Nabão, em especial a Sra. Presidente da Câmara Municipal de Tomar, Anabela Freitas, e o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Orem, Luís Albuquerque, não só pela sua presença aqui para responder às nossas questões e contribui para solucionar este problema, mas também pelas palavras que já nos dirigiram. O Bloco de Esquerda tem-se associado ao longo dos anos às populações locais e associações que reivindicam o fim da poluição, denunciando descargas e exigindo respostas, através de um conjunto de perguntas ao Governo, à Comissão Europeia, comunicados de imprensa, questionamento de ministros, sem grandes resultados. As entidades revelam-se inoperantes para garantir a qualidade ambiental da bacia hidrográfica do Rio-Nabão. Perante o agravar da descarga expulente, decidimos, no dia 2 de fevereiro e, em boa hora, avançar com um projeto de resolução sobre este velho problema que Governos e Autarquias, PS, PSD e CDS foram incapazes de resolver ao longo dos últimos 40 anos. Felizmente, todos os outros partidos políticos juntaram-se à proposta do Bloco de Esquerda e isso deu origem a esta audição. Se formos à internet e fizermos uma pesquisa com as palavras poluição e Nabão, o primeiro resultado que aparece é um programa de televisão disponível na RTP Arquivos. Este documento histórico relata a morte de milhares de peixes no Rio-Nabão, ocorrida em dezembro de 1973. Eu disse mesmo 1973. O programa, infelizmente, mantém-se atual. Problemas provenientes de descargas industriais e deficiências nas redes de saneamento e tratamento de esgotos de Tomar e de Orem continuam a destruir o Rio-Nabão. No entanto, o segundo resultado da pesquisa são notícias da semana passada. Aos jornais e televisões regionais e nacionais, o Sr. Ministro do Ambiente anunciou obras de 20 milhões de euros. Em visita a Tomar, as palavras do Sr. Ministro são mais claras do que a água do Rio. E cito. O Ministério do Ambiente tem acompanhado de perto com a autarquia de Tomar este processo, referindo que sabemos bem aquilo que tem que ser feito, mas os donos da obra não somos nós, é a própria autarquia. O Bloco de Esquerda, os movimentos ambientais e principalmente todos e todas as tomarenses estão fartos de declarações de intenções, de proclamações e de anúncios, Srs. Presidentes. Assim, as minhas perguntas são diretas e concretas. Porquê é que tanto a Câmara Municipal de Tomar como a Câmara Municipal de Orem nunca conseguiram unir esforços para resolver o problema da poluição, deixando-o arrastar durante anos e anos até ao presente? Nem a criação da Teja Ambiente, já em 2019, resolveu o problema. Continua o ping-pong das responsabilidades. O que vai ser feito de diferente? E quando? Há agora vontade política e capacidade técnica? Ou continuarão as obras de saneamento básico a ser não prioritárias, nomeadamente a separação entre águas poluviais e residuais? Os anúncios não resolvem problemas, as promessas não criam sistemas que funcionam, as proclamações não evitam descargas poluentes no rio. É agora, Srs. Presidentes, ou serão necessários outros 40 anos? Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra do Grupo Parlamentar do PCP o Sr. Deputado António Filipe. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde. Eu queria, por meu lugar, saudar o Sr. Presidente da Câmara de Tomar e o Sr. Presidente da Câmara de Orem e queria dizer o seguinte. Ao ser promovida esta audição na Assembleia da República, não entendo esta iniciativa como algo destinado a pedir responsabilidades ou a fiscalizar a atividade, os atos ou as omissões dos autarcas, não é essa a nossa função, essa é uma função para os respectivos órgãos fiscalizadores, para as respectivas Assembleias Municipais, ele tem uma análise para os respectivos munícipes e os autarcas, como é sabido, não respondem, respondem perante as suas Assembleias, não respondem perante a Assembleia da República. Mas o que é facto é que o problema da poluição do Naurão tem vindo a preocupar muito legitimamente à Assembleia da República, por iniciativa evidente dos deputados que conhecem melhor a realidade, que são os deputados eleitos pelo Círculo Eleitoral de Santarém e daí a sua participação nesta iniciativa. E aquilo que, o sentido mais útil da audição que estamos a promover, que está relacionada, como sabem, com os projetos de resolução que foram apresentados na Assembleia da República sobre esta matéria, no fundo tem que ver com o sentido útil a dar à intervenção que a Assembleia da República pode ter nesta matéria. E daí que a questão fundamental para nós é quais são as necessidades, quais são as, ou seja, para além daquilo que está nas possibilidades reais das autarquias em termos da sua intervenção para resolver os problemas que estão detetados, qual é a intervenção que se revela indispensável por parte das demais autoridades, designadamente das entidades sob tutela governamental, para que este problema possa ser resolvido. Portanto, primeira questão, os focos de poluição estão devidamente detetados, as intervenções necessárias para a resolução desses focos estão já devidamente inventariadas, há uma estimativa de custos dessas intervenções e que entidades para além das câmaras municipais é que têm competências na matéria que devam ser acionadas. Eu creio que essa é que era a questão fundamental para que pudéssemos aqui aprovar uma resolução que fosse assertiva, que colocasse as responsabilidades no local certo e que previsse já, com forma de recomendação, as intervenções que são necessárias e as entidades que têm competências e possibilidades práticas e financeiras desde lá por diante. Eu creio que neste aspecto a ajuda dos Presidentes de Câmara era fundamental. Muito obrigado. Muito obrigado Sr. Deputado António Filipe. A mesa não tem mais inscrições por parte de outros grupos parlamentares e portanto devolvíamos a palavra aos seus presentes da Câmara Municipal de Orem e Tomar, pedindo para que respondessem às questões levantadas por Srs. Deputados, não cedendo cada um nessa resposta os 5 minutos. E portanto dava a palavra ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Orem, Luís Miguel Albuquerque. Muito obrigado Sr. Presidente. As questões, e agradecemos obviamente as questões que foram colocadas pelos Srs. Deputados que nos colocaram, mas dizer que me parece que as questões, todas elas são transversais e respondendo possivelmente as respostas que serão dadas ao mesmo tempo a todos os Srs. Deputados que nos colocaram questões. A minha colega de Tomar já, na sua intervenção, já disse o que era necessário, no nosso entendimento, para resolvermos de vez este problema. estamos a falar do investimento de cerca de 22 milhões de euros, onde será necessário intervir nos emissários, na questão dos separativos, para evitar que as águas fluviais se intrometam nos emissários das águas residuais. E esse é um problema que está identificado e para o qual temos um orçamento de cerca de 19 milhões de euros, e repito, dizendo que esse foi a Sra. Deputada do Bloco de Esquerda dizer-lhe que nestes 3 anos e meio do mandato temos-nos preocupado muito com esta situação, portanto temos essa preocupação, temos projetos disso que são concluídos e prontos a avançar logo que haja financiamento disponível para o efeito. E por isso, neste aspecto, queria também dar essa resposta e dizer que haja aviso adequado para o efeito, temos condições para de imediato avançar com os projetos de execução que temos feitos. Em relação à CEPAres, temos anteprojetos, estamos a trabalhar agora nos projetos de execução e, obviamente, estamos a falar do investimento de 1,8 milhões de euros. Como eu também disse, não com a sua estrutura de física, não com o seu dimensionamento, porque, como também disse a minha colega Ana Bela Freitas, existe neste momento, elas têm capacidade de se não tratar apenas 70% da capacidade que têm, ultrapassa por causa da questão dos coloviais. É necessário investimento nas ETAs, essencialmente ao nível dos equipamentos que estão obsoletos, alguns deles, porque, como disse, têm mais de 30 anos e, obviamente, precisam de ser substituídos e isso, obviamente, que é aquilo que deve ser feito também nesta materna. Como também disse, o principal problema deve-se com os momentos pontuais onde há um excesso de condado, isso, obviamente, está devidamente identificado por todos e também pelas entidades e é esse trabalho que nós temos que fazer. Portanto, em resumo, dizer aos seus deputados que nós temos o nosso trabalho feito, nós, Ministro de Orelha, Ministro de Tomar, neste caso, também a entidade, como também já aqui foi dito, que será responsável, que será a bota da obra, digamos assim, será até de ambiente, temos os projetos concluídos, haja aviso e, também, o senhor ministro, também, já publicamente, já durante a semana passada, referiu que irá haver um aviso específico para esta área e, obviamente, que sim, se acontecer, nós estamos preparados para apresentar rapidamente esse governo. O Presidente tem que gerar esse aviso e, depois, elaborar o despedido procedimento concursal para ver se, de uma vez por todos, conseguimos resolver este problema, que é um problema que a todos nós diz respeito e todos estamos muito empenhados em procurar o governo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, nós, pelas explicações que nos trouxe aqui. Dava a palavra, agora, à Sra. Presidente da Câmara Municipal de Tomar, Anabela Freitas. Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por agradecer as questões colocadas pelas senhoras e Srs. Deputados. Tentarei responder a todos. O Sr. Deputado, o que costa do Partido Socialista, que projetos existem já para a despoluição, o meu colega de Orães já falou nisso, portanto, são projetos que estão dentro da terra de ambiente. Aquilo que temos são dois tipos de projetos, um para a construção dos emissários e dos separativos, que na casa dos 19 milhões de euros está em fase de revisão do projeto, portanto, o projeto de execução tem que ser revisto, aliás, como em qualquer organismo público, a revisão dos projetos tem que ser revista, nomeadamente do ponto de vista financeiro, porque os materiais aumentaram, e o projeto de 1,8 milhões de euros para intervenção nas etares. A data de entrada em funcionamento, e, Sr. Deputado, só dar-vos esta nota, daquela que é sempre acusada como principal foco, volto a dizer, não há um foco de poluição, há vários possíveis focos de poluição, é a tarde-seis, a que entrou em funcionamento em 2003, no território de Tomar, não gerida por Tomar, mas no território de Tomar, com a contrapartida de efetuar o saneamento de uma freguesia de Tomar, e, Srs. Deputados, passados 18 anos o saneamento nessa freguesia continua por fazer. O facto de termos criado a Teja Ambiente vem permitir, nenhum município por si só conseguiria fazer esta intervenção e, portanto, entre outras coisas, o facto de termos criado da empresa intermunicipal permite criar aqui sinergias entre os vários municípios para que, de uma forma mais, que se possa resolver de uma forma concreta aquilo que são os problemas. Quanto aos focos identificados de poluição pela APA, pois, nós, autarquias, apesar de termos reunido com a APA, e o meu colega de Orain também esteve nas reuniões que ocorreram, se fosse a reunir mais, com mais frequência, em 2018, pois, foram identificados, mas nós não sabemos quais são, porque também não nos compete a nós. Isso não é competência nossa, mas também dizer-vos o seguinte, qualquer uma destas autarquias, quer tomar, quer Orain, disponibilizámos os nossos mais à APA para que a fiscalização fosse efetuada. Carros, viaturas, se fosse necessário, computadores, o que fosse necessário. E, portanto, não foi por falta de articulação entre estas duas autarquias, nem por falta de querermos resolver esta questão do problema da poluição na bacia hidrográfica do Rio Nabão, que não houve colaboração entre as duas autarquias. E, portanto, nós não nos podemos, é substituir a quem tem a competência. Mas eu, em relação a esta questão, e porque foram aqui colocadas mais questões que podem, nomeadamente pelo Sr. Deputado António Filipe, do PCP, eu gostaria depois, mais à frente, de voltar à questão da APA. Sr. Deputado João Moura, do Partido Social Democrata. Sim, é verdade, a missão das ETAres é para tratar, mas não é para tratar a água da chuva. E aquilo que as ETAres, que estão neste momento a fazer, é tratamento da água das chuvas. E sim, não se deve colocar autarquias contra autarquias, mas dizer-lhe que a poluição que entra em tomar não entra a meio de tomar. Em tomar, aliás, como em qualquer conselho do nosso país, infelizmente, muitos dos conselhos não têm ainda saneamento, que era o caso do conselho de tomar de Orem, que não tinha saneamento, muito menos sistemas separativos. E sim, o mar não tem sistemas separativos a partir do meio do centro histórico para Jusante. Ora, se a poluição vem a montante, não vejo qual é a relação entre a poluição que os tomarenses observam e o facto de não haver sistemas separativos do meio do centro histórico para Jusante. E, portanto, e também responder que empresas podem estar a contaminar e eu penso que essa questão terá que colocar, precisamente, à Agência Portuguesa do Ambiente. A Sra. Deputada Fabíola Cardoso, do Bloco de Esquerda, efetivamente, como também já tinha dito, a questão da mortandade da poluição no Rio Naval, não é de agora, infelizmente, porquê as câmaras nunca uniram os esforços? Sra. Deputada, nós temos estado a trabalhar em conjunto. Esbarramos é com um conjunto de outras entidades que às vezes nos impedem de conseguir colaborar e, melhor, apesar, e volto a dizer, como já tinha respondido ao Sr. Deputado Costa, estas duas autarquias têm estado e, aliás, até já disponibilizámos para, efetivamente, ajudarmos quem, efetivamente, tem que fazer, exercer as suas competências no território. O que é que vai ser diferente para a frente? Eu volto a dizer, o facto de termos criado a empresa Tejo Ambiente não são câmaras contra câmaras, são as câmaras todas integradas numa única entidade que irá ser dona da obra, que irá executar estes projetos e, portanto, a nós parece-nos que é tudo diferente daqui para a frente, porque, efetivamente, também criámos condições para que os atores locais tenham outras condições para poder executar os projetos. Em relação ao Sr. Deputado António Filipe, do Partido Polinista Português, Sr. Deputado, efetivamente, reforçar aquilo que o Sr. Deputado disse, não estamos aqui numa fiscalização dos autarcas e dizer que agradeço, até termos sido chamados, porque entendo que devemos trabalhar em parceria e colocou a questão, sim, o que é que a Assembleia da República, o que é que os deputados eleitos da nação podem fazer para ajudar a resolver este problema. Eu diria que, desde logo, intervir junto da Agência Portuguesa do Ambiente, que é, efetivamente, o entrave. Este tipo de organismos devem trabalhar ao lado das autarquias e não contra as autarquias. Por exemplo, uma das situações que assistimos atualmente é o emissário que se encontra construído está, na altura quando foi construído não estava, estava nas vermas, nas bordas, nas margens do Rio Naval, mas neste momento está em pleno leito do Rio Naval. Isto é sinal que a Ribeira e o Rio Naval foi alterando aquele que é o seu curso. Ou seja, a APA aqui não exerceu aquilo que era a sua competência, que é fazer a manutenção das ribeiras e a manutenção das margens do Rio Naval. Ou seja, quando temos um emissário que está construído dentro de um rio, que é isto para falar muito claramente, dentro de um rio é óbvio que aquilo que é a entrada da água do rio dentro do seu emissário vai aumentar os caudais também, não só a questão dos separativos. E naquele projeto que nós desenvolvemos já no âmbito da Teja Ambiente e que foi das primeiras coisas, senhoras e senhores deputados, dizer-vos o seguinte, a Teja Ambiente entrou em funcionamento a 1 de janeiro de 2020. A primeira coisa que a Teja Ambiente fez foi, precisamente, um estudo em todas as hectares e o projeto para, não só nas hectares, o projeto para resolver a montante das hectares. E portanto, foi das primeiras coisas que a entidade Teja Ambiente fez. E portanto, aqui é importante que, senhor deputado António Filipe, a APA intervelha quando deve intervir, mantenha as margens limpas, mantenha os leitos dos rios limpos e, sobretudo, agora quando formos, porque o projeto de construção dos emissários e dos separativos tem de ir a parecer da APA, que não nos venham pedir, como se pediu durante décadas neste país, que os emissários e os coletores fossem construídos ao longo das ribeiras. Porque isso leva, isto só vem, só vem dar força àquilo que são as entidades em alta, porque nós municípios pagamos às entidades em alta o tratamento da água residual e o tratamento da água pluvial. E, no caso, quando estão construídos ao longo das ribeiras, portanto, há sempre escorrências. Ou seja, só vem aumentar aquilo que é o poder das entidades em alta sobre as entidades em baixa. E quando fala em entidades em baixa, fala municípios e fala em entidades agregadas de municípios. E, portanto, era importante que houvesse uma atuação junto da APA, neste sentido, era importante que houvesse uma atuação junto da APA, no sentido de aumentar aquilo que é a fiscalização no terreno, estando disponível, como nós já também dissemos várias vezes, até para a introdução de novas tecnologias naquilo que é a monitorização. Nós também percebemos que é impossível ter recursos humanos. Eu pedi-lhe só, peço desculpa de interromper, mas pedi-lhe só para que concluísse. Concluir, concluir. Pronto. Então, para concluir, Sr. Deputado, peço desculpa de me ter alongado a APA e depois as entidades em alta, nomeadamente, no nosso caso, as Águas Valdo Tejo, porque a questão dos emissários e dos coletores também tem que ser articulado com essas entidades. E peço desculpa por me ter alargado. Sr. Presidente, dou por terminada, então, a minha intervenção. Obrigada. Não, nós é que agradecemos a participação do Sr. Presidente da Câmara Municipal, Tomara Léo Freitas e também do Sr. Presidente da Câmara Municipal do Arém, Luís Miguel Albuquerque, em nome de toda a Comissão do Ambiente, Energia e Ordem do Território, sobre esta questão que hoje aqui nos trouxe da poluição do rio Nabão. Penso que todos somos absolutamente unânimos sobre a importância para o país da qualidade das águas dos nossos rios. Nós, de facto, devíamos ouvir de seguida, nesta comissão, o Presidente da Agência Portuguesa do Ambiente. É um requerimento do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. O Presidente da Agência Portuguesa da APA, Nuno Lá Castas, esteve nesta mesma comissão hoje de manhã, como os seus deputados sabem, mas manifestou indisponibilidade para estar agora da parte da tarde nesta audição. E, portanto, temos uma proposta para apresentar, de acordo com o deputado do Sr. Presidente da APA, que é para ser ouvido na próxima terça-feira, dia 27, às 14 horas, que é, normalmente, é um dia de reunião da Comissão do Ambiente, a hora normal e, portanto, se não houver oposição, fica assegurado esta audição com o Presidente da APA, e volto a repetir, na próxima terça-feira, dia 27, às 14 horas. E queria também propor aos seus deputados, uma vez que temos um conjunto de pontos, na terceira parte da reunião, de discussão de um conjunto de projetos de recomendação de vários grupos parlamentares, havia, para aquilo que me foi transmitido, um entendimento de que se faria a discussão destes projetos de resolução após a audição da APA, o que eu ia propor era que se adiasse a esta discussão hoje e passássemos também para a reunião de terça-feira, se estivéramos todos de acordo. Tem a palavra o Sr. Deputado do PSD, o João Moura. Muito obrigado, Sr. Presidente. De facto, no entendimento do Grupo Parlamentar do PSD, faz sentido que a Assembleia da República produza um documento que possa ser uma tentativa de uma resolução de um problema que é unânime, que todos estão de acordo que existe. E, portanto, esse documento, sob a forma da iniciativa legislativa de projeto de resolução, só faz sentido produzi-lo depois de ouvir todos os interessados. E hoje percebeu-se, pelas palavras dos Srs. Presidentes de Câmara e dos vários colegas, de que a APA é fundamental para nos tirar algumas dúvidas que subsistem. E, portanto, concordo com a proposta da mesa. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra do Grupo Parlamentar do Partido Socialista o Deputado O Costa. Sr. Presidente, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista dá a sua anuência a esta proposta. Julgamos que a audição da APA é relevante. Fomos nós que a colocámos, mas, independentemente disso, é relevante até pelas informações que era o Sr. Presidente Luís Albuquerque e a Sra. Presidente Ana Bela Freitas e que nos colocaram. Dessa forma, julgamos que os projetos de resolução podem ser debatidos para a próxima semana sem qualquer tipo de questão, porque achamos que até poderá ser mais proveitoso. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dá-me a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Fabiola Cardoso. Fabiola, Sr. Presidente. Muito obrigada. O Bloco de Esquerda concorda também com a proposta que foi apresentada. Penso que estas audições que foram solicitadas, quer pelo Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, quer pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, e o número de projetos de resolução que foram apresentados, incluindo os projetos apresentados, nomeadamente pelo Partido Comunista Português e pelo CDS, manifestam e demonstram a enorme importância que está a ser dada a este assunto. E penso que deveremos, de facto, ouvir a APA no sentido de chegarmos a uma solução que tenha, que seja não só um conjunto de boas intenções, mas que possa, de facto, contribuir para resolver este problema que, apesar das divergências, eu penso que estamos de acordo que não pode demorar mais 40 anos a ser resolvido. Muito obrigada. Muito obrigado, Sr. Deputado. Fabiola Cardoso. Obrigado pela correção também. Bem, então assim estamos combinados. O Grupo Parlamentar do PCP também fez sinal que dava a sua anuência e, portanto, passamos a discussão dos projetos de resolução sobre a poluição do Rio Nabão para a próxima reunião de terça-feira, dia 27, com iniciais 14 horas e com início com a audição do Presidente da Agência Portuguesa do Ambiente. E, Srs. Deputados, também me derem a vossa anuência, partimos para a terceira parte da nossa reunião. O primeiro ponto é a aprovação da ata número 71. Não sei se há alguém que quer colocar alguma questão.